Alô Soneca Paredão, equipe Cajasson, Tito Paredão gosta dessa, ó, viaja na onda, ó Oi, se é do bandido que tu gosta, se é do bandido que tu gosta Do tapa na cara, puxa o seu cabelo, ó, eu te boto gostosa Se é do bandido que tu gosta, se é do bandido que tu gosta Do tapa na cara, puxa o seu cabelo, ó, eu te boto gostosa Sente a pirocada do maloca, sente a pirocada do maloca Respeita a porra, o pai da tua senha Oi, sente a pirocada do maloca, sente a pirocada do maloca É agora, dedo no volume, vai, 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 oi Sente a pirocada do maloca, sente a pirocada do maloca Sente, sente, respeita Ó, sente a pirocada do maloca, sente a pirocada do maloca Joga baixinho, joga baixinho, vai, vai Chega pra cá meu parceiro, preto de luxo É pra bater no seu paredão Ó, se é do bandido que tu gosta, se é do maloca que tu gosta Que de tapa na cara, puxe seu cabelo Te coma de costas, se é do bandido que tu gosta Se é do maloca que tu gosta, que de tapa na cara, puxe seu cabelo Ó, oi, oi Sente a pirocada do maloca, sente a pirocada do maloca Sente, sente, sente É pra bater no paredão Sente a pirocada do maloca Sente a pirocada do maloca Sente a pirocada do maloca Sente, 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 sente Bebê! Sinta a penetrada do maloca Sinta a penetrada do maloca É preto de luxo e o mascote, tá ligado? Ai que delícia!